Um homem, presta atenção, um homem foi flagrado por câmeras de segurança, é mole, furtando fios de cobre, na Asa Norte. Sempre a mesma história, né? Foi preso pela polícia. Quem tem mais detalhes desse caso é a repórter Ariane Bittencourt. Conta tudo, Ari! Esse crime aconteceu no último dia 24, lá na quadra 708 da Asa Norte. As imagens mostram o momento em que esse homem se aproxima, já no interior dessa oficina mecânica, de um elevador automotivo. Ele percebe a presença ali dos fios de cobre, estuda ali a melhor forma de tentar removê-los ali de alguma forma e consegue fazer assim, né? Ele acaba furtando esses fios de cobre e foge. Mas o que ele não contava é que, de fato, naquela oficina havia uma série de câmeras de segurança, né? Então, em posse dessas imagens, a polícia não teve nenhuma dificuldade em identificar este homem e muito menos em prendê-lo. Ele acabou sendo preso, então, em flagrante, vai responder pelo crime de furto qualificado e agora também a polícia está atrás do possível receptador, a pessoa que ficou com esses fios de cobre e que comprou esses fios da mão desse homem. Isso porque logo depois do crime ele vendeu esse produto de furto e usou o dinheiro para comprar pedras de crack. Isso, segundo ele mesmo, contou em um depoimento à polícia. Agora a polícia trabalha justamente para tentar confirmar se houve, de fato, um estabelecimento, um responsável que comprou esses fios de cobre sem exigir nota fiscal ou qualquer tipo de documentação das mãos desse homem. Se isso for comprovado, também essa pessoa ou estabelecimento, né? O responsável por esse local vai responder pelo crime de receptação qualificada, podendo pegar uma pena de até oito anos de prisão. Essa é a mesma pena a qual pode ficar submetido aí este homem que foi preso, né? Pelo furto qualificado, lembrando que ele já tinha sido condenado uma vez por porte ilegal de arma de fogo. Se tem alguém fazendo é porque tem alguém recebendo também e pegando. Ficar de olho na receptação também. Obrigado, Ariane Bitecu. Obrigado, Ariane Bitecu.